Salmo 112 A felicidade de quem é fiel a Deus Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva. Olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Salmo 113 Louvor a Deus pela sua bondade. Aleluia! Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia! Salmo 114 A saída do Egito Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua prosperidade. O Mar Vermelho olhou e fugiu. O Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. Que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim, e você, Rio Jordão, porque parou de correr, ó montanhas, porque vocês pularam como carneiros, montes, porque vocês saltaram como carneirinhos. Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois Ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água.